Pois é, Oluares. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É triste falar isso, né? Todo dia a gente mostra aqui no BG histórias, casos de mulheres que morreram covardemente na mão dos ex-companheiros, violência doméstica. Essa prisão, Oluares, aconteceu em flagrante, já que ele teria matado a mulher. Ele é o suspeito de ter matado a Erika Santos, de 17 anos, na quarta-feira à noite, na madrugada de quarta-feira. Pra você ter uma noção, a prisão foi em flagrante porque ele estava tentando fugir, tanto é que ele foi interceptado em um ônibus em Palmeiras do Tocantins, que fica na divisa já com o Maranhão. Mas nós vamos saber como a polícia conseguiu chegar até esse suspeito, de 23 anos, conversando agora com o delegado Fábio Vilela, do G.I.H. Delegado, boa tarde pro senhor. Como que foi a prisão desse suspeito? Boa tarde. Assim que o grupo de investigação de homicídios daqui de Anápolis foi, cientificado da morte dessa jovem, duas equipes foram designadas pra trabalhar logo de imediato. Uma se dirigiu até a localidade aonde ela foi esfaqueada pra acompanhar os trabalhos periciais e buscar algumas informações, principalmente que pudessem levar a gente à individualização desse suspeito, já que haviam testemunhas, moradores das redondezas, todos que conheciam esse rapaz. Ele foi devidamente identificado. A outra equipe designada com esses dados conseguiu identificar aonde seria a cidade natal desse suspeito e, diante dessas informações, se dirigiu ao terminal rodoviário, já que lá no bairro, nas redondezas aqui do bairro, aonde aconteceu o caso e aonde os dois costumavam frequentar, ele não foi encontrado, nem por policiais militares, nem por nossa equipe. Os nossos policiais civis, então, estiveram no terminal urbano, aonde conseguiu, após várias diligências, individualizar a empresa de transporte interurbano. E aí, com essa informação, nós conseguimos chegar aos ônibus, que ele estaria em viagem já, né? E entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, estendeu os cercos daqui até a cidade natal, tentando interceptar o ônibus, mas a dificuldade foi tanta que nós só conseguimos realmente obter essa informação de que eles haviam capturado o rapaz já lá no Tocantins, né? Inclusive, com apoio de policiamento lá local. Essa troca de ônibus que ele fez, foi para dificultar também a polícia, doutor? Nós acreditamos que sim, não só pela dificuldade do acesso à cidade, que, porventura, pode ser que não tenha uma passagem direta, né? Mas essa troca constante de ônibus pode ter sido uma ideia dele para tentar dificultar. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal teve que pedir apoio para o policiamento local lá em Tocantins para que outras barreiras, não só na rodovia, fossem instaladas. E além do ônibus onde ele foi identificado, outros ônibus também foram abordados, mas, obviamente, quem conseguiu localizá-lo foi a Polícia Rodoviária Federal. Ô, Loares, uma pergunta. Não, ô Loares, como é que, há quanto tempo era esse relacionamento? O que a polícia já sabe sobre o relacionamento desses dois? O que a polícia já sabe sobre o relacionamento dos dois? Havia muito tempo? Qual o motivo do término do namoro? Qual o motivo desse crime? Olha, essas questões foram previamente conversadas com alguns testemunhas no local. Duas delas, parentes da vítima. Nós não chegamos ainda a formalizar o histórico de possíveis discussões entre os dois, entendimentos entre os dois. Isso vai ser feito assim que a família retorne a Anápolis, porque eles estão fazendo toda a despedida dessa jovem na cidade natal dela, lá no Pará, e aí, assim que eles retornarem, eles vão formalizar todo esse histórico. Nós vamos também ter acesso à parede de telefonia celular em que ela usava para poder entrar em contato com ele, ter o relacionamento com ele, para eles se comunicarem. E aí, com a autorização do juiz, a gente pode tentar compreender melhor o que levou essa situação tão agressiva por parte do suspeito. Essa possibilidade que os amigos da Erika falam que ela estava tentando terminar com ele, ele não aceitava. E por isso teria invadido a casa dele, dela, quando o pai saiu para agredir, esfaqueá-la. A polícia está investigando essa linha também? Essa é a versão que está prevalecendo até o presente momento. Inclusive, foi o que motivou a prisão dele em flagrante lá no Tocantins. Essa informação de que ela estava tentando terminar o namoro, terminar o relacionamento, ele não aceitava. E a testemunha presencial, aquela que estava no local, que escutou o barulho da agressão e o pedido de socorro dela, atesta que, de fato, ele entrou de maneira furtiva pela casa. Obviamente, ele sabia formas alternativas de entrar. E, a partir de então, ele acabou agredindo a ex-namorada. Ao delegado do Tocantins, ele disse algo ou permaneceu em silêncio? Não, a nossa comunicação com a Polícia Civil do Tocantins, ela se deu a partir do momento da captura, da localização em captura por parte da Polícia Rodoviária Federal, que foi por volta das 10h30, 23h, e permaneceu até as duas horas da manhã, trocando informações, tudo que a gente tinha de documentação, tudo que a gente tinha apurado, nós encaminhamos para lá. E aquilo que eles iam colhendo com o pessoal que estava participando da lavratura do áudio de prisão em flagrante, eles repassavam para nós. Mas, nessa troca de informações, o que previamente conseguimos identificar é que ele permaneceu calado, fez o uso dele, do direito constitucional dele, de apresentar a versão dele somente em juízo. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde. Parabéns à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal. Pois é, Luares, mais um canalha, um cafajeste aí, foi preso, está à disposição da Justiça, ele deve ser transferido do Tocantins aqui para Nápoles, aonde a investigação deverá ser concluída em breve, Luares. Obrigado, obrigado, Léo, obrigado, delegado. Ou seja, mais um caso de violência contra a mulher, mais um feminicídio registrado aqui no estado de Goiás.